Seriedade e compromisso com a qualidade e humildade. Não é à toa que a minha ligação com esta empresa é tão forte. Ter vocês como parceiro não tem preço. Quem atua na área de comunicação sabe a importância em receber um bom material, um material limpo e ter acesso a uma equipe dedicada. Quero parabenizar a Valéria Rossi e toda essa equipe que exerce um trabalho com muita dedicação nestes 20 anos de existência da empresa. Parabéns à Rossi Comunicação. Desejo muitas e outras décadas de muito sucesso.